Olá pessoal, para o Mod Game na área, fica comigo e segue-me os bons. Galerinha, hoje eu vou estar ensinando vocês aqui como instalar na placa-mãe o processador, a série 7000 dos novos Ryzen, tá bom? É muito simples, antes da gente fazer esse videozinho, galerinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, é muito importante para nós, tá? Então, vamos lá que eu vou estar ensinando vocês agora aí. Então, tá aqui, galerinha, é muito simples você trocar, tá? Você vai levantar aqui, gente, ó, tem essa aletinha aqui, ó, você vai tirar ela com todo cuidado, vai levantar aqui, ó, levanta aqui o soquetezinho, você tira, tira a capinha aqui protetora. Bem aqui, gente, tem um triângulozinho junto com o processador, tá bom? Ó o triângulozinho aqui, você vai vir aqui, tem um triângulozinho aqui também e você vai colocar ele aqui, ó, tá vendo? Douradinho aqui o triângulozinho. Gente, você tem que tomar cuidado porque agora esse soquete LGA eu não gosto muito, tá bom? É muito fácil a gente entortar um pino, se quebrar, já era a placa-mãe e eu preferia o soquete PGA mesmo, tá? Mas, já que trocaram, bora lá. Então, toda cautela, galerinha, ó, você vem aqui, tem aqui, ó, o triângulozinho, não tem como errar, é muito simples. Você coloca, não já vai apertando, movimenta, veja se tá certo, pega aqui, ó, fecha aqui. Galerinha, eu costumo, eu gosto de colocar o dedo aqui em cima, evitando pra entortar os pinos, tá bom? E vem aqui, ó, você vai ver que tá durinho aí, ó, e pronto. Acabou, já coloquei aqui o processador, agora é só passar a pasta térmica e você fazer a montagem, tá bom? Então, é muito simples. Galerinha, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a sua família, um cheiro no pé do cangó doceio e escapa da peste. E até o próximo vídeo, galerinha.